Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos fazer um vídeo, talvez ele fique um pouquinho mais longo porque eu quero falar de vários assuntos com vocês. Um deles é, quem repara, quem acompanha a gente nas redes sociais sabem que há umas duas, três semanas atrás começaram a sair diversos artigos que eu tenho escrito e que tenho feito entrevistas falando sobre essa questão de ter filhos nos Estados Unidos. É possível? Não é possível? É crime? Não é crime? Tem uma série de organizações que acabaram sendo investigadas por causa disso. Uma na Califórnia que acabou tendo diversos tipos de consequências que acabaram detectando uma série de problemas inclusive numa formação de uma quadrilha mesmo que as pessoas ofereciam diversos serviços. Quero falar um pouco disso com você porque eu tenho uma série de informações sobre essa questão para você. Quero falar sobre uma outra questão que é a OAB Nacional. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês. A OAB Nacional passou a fiscalizar uma série de atuações de advogados estrangeiros no Brasil. Eu quero tocar nesse assunto com vocês também. E quero falar sobre algumas coisas que chegaram em mim que eu acabei até achando engraçado porque cada hora as pessoas contam uma situação diferente e eu quero trazer isso aqui para bater um papo com vocês nesse vídeo. Grande abraço, vamos para a vinheta. Volto já com vocês. Bom, vamos lá então. Vou começar de trás para frente com vocês. Vou falar dos assuntos mais rápidos e depois eu vou falar desses dois casos que eu trouxe aqui que eu escrevi sobre eles. Saiu um monte de artigos, saiu inclusive no Estadão falando sobre essa entrevista que eu dei para eles. Eu vou deixar os links aqui. Já falei lá na introdução. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo para vocês entenderem, clicarem. Vou deixar vários links para vocês entenderem, clicarem e irem vendo do que se trata. Vamos de trás para frente. Essa semana, curiosamente, três amigos meus mandaram algumas mensagens para mim falando Poxa, Daniel, você se mudou para Santos? Você está morando em Santos? Você nem avisou a gente? Você não falou nada com a gente? Gente, eu não sei dessa informação. Não sei de onde quem resolveu dizer isso tirou. Não sei de onde que isso veio na cabeça da pessoa. Eu nunca disse isso. Há alguns anos atrás, na verdade, já há dois anos atrás, as pessoas... Poxa, mas você vai se mudar para São Paulo? Porque você foi para São Paulo. Geralmente, isso vem de algumas pessoas que se incomodam com o nosso trabalho de alguma forma. Ninguém vai agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou todo mundo porque eu, Daniel, agradaria. e as pessoas acabam inventando, falando, delirando dentro da imaginação fértil delas. Não me mudei para Santos. Não me mudei para o Brasil. Não vou me mudar para o Brasil. Não faz planos que eu me mude para o Brasil. Se eu um dia tiver essa intenção, de qualquer forma, eu prometo para vocês que eu serei o primeiro a vir aqui falar para cada um de vocês na câmera e dizer para onde eu vou. Não que eu ache que a minha vida pessoal deva ser exposta ou que eu deva satisfação para alguém, mas seria uma situação na qual eu acho que seria importante trazer e eu traria para vocês se fosse alguma coisa realmente relevante. Não estou morando em Santos. Não vou morar em Santos. Tenho um escritório em Santos porque se vocês olharem, pesquisarem, lerem um pouquinho, estudarem um pouquinho o que cresceu a cidade de Santos em razão do excesso de investimentos, do excesso de exportações, do quanto a cidade agregou de pessoas que acabaram se mudando para lá com alto poder aquisitivo em razão dessa movimentação financeira. Eu vou colocar aqui em cima para vocês darem uma olhada em alguns artigos, algumas imagens, algumas situações, alguns números para vocês entenderem um pouquinho. Abrir um novo escritório em Santos não quer dizer que eu estou me mudando para lá. Lembrando que eu já tenho escritório em São Paulo há quase 20 anos. Ok? Vamos para o próximo assunto. Outra coisa que eu também dei risada que eu não entendi porque as pessoas deliram tanto na mentira delas que às vezes quem lê basta ter um pouquinho de inteligência para pensar poxa, peraí, agora há pouco estavam falando outra coisa. Mudou o discurso e aumentou o tamanho da história? Vamos lá. Há algum tempo atrás eu escutei um burburinho, um buchicho de que eu não teria o bar. Não tem inscrição, não tem o bar, não tem isso e aquilo. 100% dos processos que eu protocolo que são aqueles processos de meu cuidado e minha responsabilidade são processos consulares ou processos de embaixado. Certo? Ou seja, cada um desses processos deve ser protocolado no seu país de origem. Está entendido essa parte? Ou seja, todos os processos que são encaminhados dentro dos Estados Unidos são protocolados, assinados e acompanhados pelos meus associados. Mesmo eu tendo ou não tendo. Mesmo eu participando ou não participando. São eles que administram. Porque eu viajo muito, porque eu estou muito tempo fora. Todo mundo que acompanha a minha vida sabe muito bem disso. Então eu não sou irresponsável de deixar uma coisa simplesmente parada, largada, enquanto eu estou na Europa, enquanto eu estou na Itália ou em Portugal ou enquanto eu estou no Brasil ou enquanto eu estou em algum outro lugar do mundo. Eu não sou irresponsável de deixar essas coisas sem qualquer supervisão e cuidado. Certo? Vamos lá. A notícia que apareceu agora é que eu teria sido caçado do bar da Flórida. Olha que palavra bonita. Vou explicar uma coisa para vocês. Bom, antes, essas mesmas pessoas diziam que eu não tinha inscrição na Flórida. E agora essas pessoas estão dizendo que a minha inscrição foi caçada. Elas precisam decidir o que elas querem da vida. Porque fica meio... A mentira fica meio antagônica. Porque para você ser caçado de alguma coisa você tem que ter esta coisa. E aí eu vou colocar aqui para vocês um e-mail que é o e-mail de confirmação direto do Flórida Bar que eu recebi quando eu pedi a minha suspensão da minha inscrição por uma série de razões. Primeiro, porque eu não preciso dela. Segundo, porque se eu tenho ela eu estou dentro dos Estados Unidos e gravo um vídeo falando qualquer coisa qualquer assunto que esteja em desacordo com a legislação do bar o regulamento interno do bar eu sou responsável por ela. E eu já tive uma série de questionamentos por causa disso. Então eu não quero ter esse questionamento de novo. Não quero fazer absolutamente nada que impacte junto com eles e não quero ter qualquer tipo de problema. Então eu pedi voluntariamente. Eu gostaria que vocês lessem. E quando vocês lerem já logo na primeira frase vocês vão ver que o próprio bar diz que em solicitação em atenção a minha solicitação do meu pedido de cancelamento da inscrição eles estão processando que eles avisaram o bar eles avisaram a Suprema Corte e eles estão processando e deferindo o meu pedido eu pedi para que houvesse o cancelamento. Certo? No finalzinho vocês podem ler também que está dito que aquilo ali não me impede de pedir uma nova inscrição a qualquer momento sem necessidade de qualquer outro procedimento bastando apenas eu fazer um novo pagamento da taxa de inscrição. Certo? Está aqui para vocês. Outra questão é que depois disso eu fiz um acordo com o bar esse acordo obviamente quando você pede um desligamento eu tenho que fazer um acordo esse acordo veio pós esse meu desligamento veio pós essa minha solicitação perdão ele aconteceu mais ou menos simultâneo mas foi foi feita a minha solicitação e em seguida foi feito o meu acordo onde eu disse que eu renunciava a cada um dos poderes conferidos ali naquele momento. E lá no final o próprio acordo do bar no último parágrafo ele fala este acordo não tem como objetivo limitar o Daniel as atribuições da sua função como advogado podendo exercer a sua função em qualquer estado ou dentro dos países no qual ele possuir licença. Vou dizer uma outra coisa para vocês também que às vezes as pessoas não falam não se pronunciam e não sabem. quase todos os processos que são processados dentro dos Estados Unidos como eu disse para vocês eu tenho uma empresa essa minha empresa é uma lawyer referral ou seja eu posso dentro dessa minha empresa captar um lead e transferir para essa pessoa legalmente registrado no Florida Bar. Segundo essas pessoas elas administram esses processos aqui e nem um dos centros de processamento nenhum dos centros de processamento de nenhum processo dentro dos Estados Unidos existe no estado da Flórida. Eles estão Texas, Califórnia Chicago enfim eles estão em vários lugares não existe dentro da Flórida. Então eu quero esclarecer isso para vocês porque são tantas histórias que as pessoas contam baseadas no único interesse financeiro que elas se esquecem de algumas outras questões que a própria mentira acaba entrando em conflito. E eu quis trazer aqui para vocês esclarecerem não vou falar mais nesse assunto não vou tocar mais nesse assunto eu acho que o que eu poderia dizer está dito não respondo não falo não questiono é isso que aconteceu documentos estão aqui informações estão na descrição outra situação há algum tempo atrás que é onde tudo isso vocês vão entender essa história inteira há um tempo atrás há mais ou menos um ano e meio atrás quando algumas pessoas começaram a questionar algumas coisas que eu fazia em razão de marketing em razão da da forma de escrever eu escrevo muito se vocês olharem eu tenho eu diria para vocês que nos últimos dois anos eu escrevi mais de 200 artigos está em quatro línguas são publicados em vários países então é difícil alguém ter isso é difícil alguém gostar tanto de escrever é difícil alguém ter paixão pela literatura ler e escrever você ler você absorve uma coisa e guarda para si você escrever você leu absorveu aquela coisa e transformou aquilo ali numa informação que as pessoas podem usar ou seja você está transmitindo essa informação que você guardou que você trouxe para si para que outras pessoas tenham aquela informação quando eu escrevi muito quando eu publiquei muito quando eu trouxe muitas informações nesse sentido isso acaba incomodando uma série de pessoas de certa forma vai descendo de certa forma comparando de certa forma enfim não quero usar alguns termos para que as pessoas não interpretem mal o que eu quero dizer mas aí eu resolvi questionar o contrário por quê? eu dou muitas palestras na OAB já fiz OAB São Paulo nossa eu fiz quase todas do Brasil mentira numas 15, 20 OABs eu já fiz no Brasil palestras e o que é engraçado porque lá atrás também diziam que nem OAB eu tinha vocês lembram dessa história fiz muitas palestras no OAB e numa delas eu disse falei sobre a questão de imigração e expliquei que todos os procedimentos administrativos e judiciais que fossem que são concebidos dentro de uma determinada jurisdição ou seja se você está no Brasil e você resolve protocolar um visto E2 o que são vistos consulares? um E2 um L1 um visto K que é um visto para noivo um visto P que é um visto que a gente faz muito para artista para ator para apresentador de shows para atletas isso é tudo visto consular você pede tudo isso direto no consulado o consulado em si ele é um território americano mas onde você protocola o processo na verdade é uma empresa privada brasileira onde você vai fazer os fingerprints é uma empresa privada brasileira é ela que faz aceita e processa o seu caso então é jurisdição brasileira se você tiver um problema lá e um advogado que não for brasileiro que não tiver OAB brasileira você tiver um problema esse outro advogado não pode te recepcionar ele não pode te atender ele não pode te defender então nós temos uma série de questões aí de direito internacional que batem nessa questão que é justamente a minha área levei isso ao Itamaraty levei isso ao OAB nacional eu diria para vocês que a maioria das OABs porque elas são estaduais a maioria delas comprou essa briga concordou comigo junto ao Itamaraty fizemos algumas representações junto ao OAB nacional nós entramos com esse pedido e esse pedido foi encabeçado por mim esse pedido foi mantido por mim pelo Dr. Wallison esse pedido foi mantido e nós agora estamos com algumas outras estratégias junto com a OAB justamente para a qualificação profissional dentro do Brasil vou ser muito sincero com vocês existe alguma intenção de heroísmo minha de querer trazer para cá algum tipo de poxa o Daniel foi o máximo para os advogados brasileiros abrir um mercado gigantesco obviamente que não obviamente que não eu tenho uma série de coisas dentro desse mercado que eu tento ensinar para as pessoas nos diversos palestras que eu dou nos diversos congressos que eu dou cada vez mais advogados dentro desses congressos porque realmente eu falo muito para essa questão do direito internacional do tratado de AI que pouquíssimas pessoas conhecem e que abre um mercado gigantesco para trabalho mesmo dessas pessoas não tenho nenhuma intenção pessoal nessa questão eu só acho que há um mercado e que esse mercado ele deve ser feito assim como nos Estados Unidos sempre exigiram que as coisas fossem feitas de uma forma regular eu acho que deve também ser feita de uma forma regular dentro do Brasil é uma questão de equidade eu acho que isso deve ser equilibrado de todas as formas assim como eu sempre tive associado os meus regularmente inscritos no bar seja da Flórida seja de Michigan seja da Califórnia todos eles sempre tiveram independentemente da minha presença e exatamente dessa forma que a gente tentou agir com todo mundo desde sempre eu acho que o mesmo deve acontecer no Brasil se o advogado americano não tem OAB para protocolo desse tipo de trabalho desse tipo de visto desse tipo de contrato ele deve contratar um advogado local para poder fazer nada mais justo do que a própria equidade certo? então eu quero dizer isso para vocês e que talvez faça com que vocês percebam da onde vem essa história toda fora isso vocês também vão ver aqui no link alguns artigos que eu escrevi sobre uma questão que aconteceu há mais ou menos uns seis meses atrás sete meses atrás eu fui contatado por três policiais na verdade foi um nós acabamos nos encontrando eu encontrei onde ele marcou comigo ele estava com mais dois policiais e eles vieram conversar comigo sobre uma situação que me trouxe uma série de imagens uma série de ideias na cabeça que me linkaram numa série de situações que é o tráfico humano eles estavam investigando alguns casos de tráfico humano eles colocavam a questão do tráfico humano ele abre uma série de vertentes então eu não quero que vocês entendam que as pessoas são traficantes de pessoas para prostituição não não é isso não tem nada a ver vamos tirar o órgão não tem nada a ver com isso a lei de tráfico humano ela regulamenta uma série de situações e o que estava acontecendo foi o que aconteceu vou dar um exemplo muito simples muito genérico foi o que aconteceu na Califórnia por exemplo que foi uma ação que começou em outro país nesse caso no Brasil não o da Califórnia esse que eu estou falando para vocês o da Califórnia começou em um outro país a investigação e foi levando e juntaram junto com polícias de três países para poder pegar quem estava fazendo isso o que eles faziam eles faziam conversas com ofertas de serviços de parto nos Estados Unidos ou seja a criança teria o parto dentro dos Estados Unidos essa investigação que começou no Brasil ela vem trazendo uma série de outras informações porque essas empresas o que elas estão fazendo existem algumas nos Estados Unidos ela oferece o traslado a passagem da pessoa o treinamento da pessoa para falar na imigração que é crime ela ensina a pessoa a mentir na imigração que é crime ela ensina a pessoa a dizer que tem uma quantidade de dinheiro quando ela não tem aquela quantidade de dinheiro o que também é crime ela ensina a pessoa para onde ela vai ficar ela luga o imóvel ela disponibiliza o imóvel ela tem uma parceria com uma locadora de carro essa locadora de carro já faz tudo dentro do pacote oferece o carro para outra pessoa enfim existe toda uma amarração em cima desse sonho que é ter um filho com um passaporte americano certo? existe ilegalidade de você ter um filho em outro território depende do país existe no caso dos Estados Unidos não por enquanto o Trump está querendo regulamentar isso já externou isso e já inclusive até a data de hoje não sacramentou mas está breve de sacramentar algumas outras coisas que precisam de aprovações mas ele está breve até agora não desde que você por livre e espontânea vontade contate o médico que você quer o advogado que você quer que faça de uma série de uma questão verdadeira a sua imigração que diga a verdade na hora de entrar na imigração que você explique quais são as razões de você efetivamente ir para os Estados Unidos quais são as razões de você estar dentro dos Estados Unidos quanto tempo você vai ficar respeitando a limitação que eles deram existe uma série de coisas só que o que acontece essas pessoas não fazem dessa forma e chegou até mim uma pessoa veio até mim por isso que essas outras pessoas esses policiais vieram a mim porque essa pessoa foi falar com a polícia e a polícia veio perguntar para mim se eu tinha algum conhecimento algum tipo de informação sobre isso só que essa pessoa trouxe para mim uma série de conversas de WhatsApp de grupo de WhatsApp uma série de fotografias gravações de mensagens que foram enviadas pelo WhatsApp documentos e-books fotos publicações enfim ela me trouxe um dossiê mais ou menos desse tamanho só de conversa de WhatsApp deve ter umas 600 páginas de impressão e nesse grupo participa todo mundo está todo mundo ali de médicos advogados locadora instrução as pessoas e as pessoas contando como é que entraram como que falaram que deram risada porque o agente da imigração fez uma pergunta ele respondeu outra e que deu tudo certo isso é um problema muito sério e eu escrevi sobre isso alguns artigos esses artigos acabaram tomando uma proporção maior acabaram impactando em uma série de situações óbvio que vai acabar incomodando uma série de pessoas que acabam aí se colocando nessa situação e justamente por isso é que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês eu vou gravar um outro vídeo falando mais sobre esse assunto para vocês contando mais sobre esse assunto para vocês o que pode o que não pode é óbvio que eu não tenho não vou tocar nomes não vou falar nomes até porque não é o meu objetivo isso isso não é não sou eu que investigo ninguém não sou eu que questiono ninguém então não cabe a mim isso mas eu acho que essa é uma situação que já deu um problema gigantesco fora pode dar um problema gigantesco numa série de outras situações o Trump está tentando regulamentar isso e eu quero ir contando para vocês o passo a passo dessa situação ok assim como eu vou trazer também para vocês essa história da OAB a OAB nacional agora que deve distribuir aí algum tipo de ação junto com o Itamaraty deve ter algum tipo de ação junto com o Itamaraty nos próximos dias eu vou trazendo para você também essa informação porque é importante como eu disse para vocês alguns vistos que são vistos de protocolo obrigatório em agentes consulares ou embaixadas esses devem sim respeitar a legislação local sou totalmente de acordo assim como sou totalmente de acordo também que se faça em outros lugares e obviamente nem todo mundo fica feliz quando a gente acaba mexendo em algumas coisas para ajudar de um lado nem sempre acaba facilitando do outro tá bom muito obrigado a vocês um grande abraço fiquem com Deus quem não se inscreveu no canal se inscreva aqui no canal deixe seu comentário aqui quero a sua opinião o que você acha disso eu acho que seria bacana você escrever aqui vamos escutar cada um de vocês obviamente vamos debater algumas coisas que tiverem que debater quem não se inscreveu no Instagram da Toledo escreva-se no arroba Toledo e Associados para acompanhar uma série de dicas que a gente está colocando lá principalmente algumas coisas que a gente está falando agora sobre comércio com a Europa quem quiser fazer negócio com a Europa pode ser muito bacana Estados Unidos e Canadá estão com uma divergência muito grande na admissibilidade de alguns tipos de perfis profissionais Canadá principalmente começou a abrir algumas outras vagas específicas eu quero falar sobre isso para vocês se inscrevam lá que eu vou postar um monte de dica grande abraço fiquem com Deus obrigado e aí e aí e aí e aí